O que vai acontecer? Qual vai ser aí as definições na entrada do último instint dos pilotos para a gente ver o que vai acontecer? Tiago Gomes do R$ 7,00. Vamos Greg! A GT Force em peso torcendo por você. E o Tim Ribeiro saiu dos boxes na primeira posição. O Greg Loureiro vem forte, vem acelerando forte. O CET e o Tim Ribeiro está com o lado de fora. O Greg Loureiro por dentro. Lá vem eles agora para a ferrada da curva 1. Dois décimos de segunda, a diferença entre eles. Eles vão entrando na curva 2 e agora nós vamos acompanhando. Vamos acelerar comigo o Renato de Baltebolzinho do Brasil e o CRT do Bom Mano aqui comigo na cabine. Vem o Tim Ribeiro, vem o Greg Loureiro. A disputa forte em três décimos de segundo. O Tim Ribeiro vai tentando fechar a porta, vem tentando buscar o traçado defensivo. Vai segurando as pontas ali na primeira colocação. O Greg Loureiro já vai buscando o traçado diferente. Vai buscando o traçado diferente para sair lançado lá do primeiro hairpin. Deu aquela balançadinha, aquela rebolada na sua BMW 6 e vai mantendo a segunda colocação. O Tim Ribeiro vai fechando a porta como dá. Três décimos de segundo. Está muito próximo ali à disputa P1 e P2. E agora o bicho vai esquentar. O negócio vai ficar maluco. E todo mundo na tela da PEC vai acompanhar o melhor do automobilismo virtual aqui comigo e com o Dom Bononi. Quatro décimos de segundo. Saiu um pouquinho melhor do segundo hairpin ali. O Tim Ribeiro saiu com muito mais velocidade. Vai abrindo décimos de segundo. Abriu praticamente três décimos de segundo na saída do segundo hairpin. Mas o Greg Loureiro é guerreiro. O Greg Loureiro vai buscar, vai tentar fazer a aproximação. Nós vamos de carona agora com o carro do Greg Loureiro. Há informações na tela para vocês. Ele vem tentando buscar a aproximação. Vai caindo a diferença para quatro décimos de segundo. Vai buscando agora o traçado. Vai buscando ali do lado de fora. Vai buscar a zero de dentro agora. Vai fazendo o traçado seis décimos de segundo. A diferença entre os dois pilotos do Tim Ribeiro é guerreiro. Vai sustentando a primeira colocação. Vai mantendo aí a primeira posição para a equipe CRT. E o Greg Loureiro vai aí na segunda colocação. Eles vão contornando a curva dezoito. E vão entrar agora na reta dos boxes. O Greg Loureiro saiu melhor. Vai buscar o vácuo agora. Agora é a disputa. Na tela para vocês. Para vocês acompanharem junto comigo. Tim Ribeiro na primeira posição. O Greg Loureiro vem no vácuo. O Tim Ribeiro já se analisou. Vai ficar com o lado de dentro na primeira curva. O Greg Loureiro vai tentar passar por fora. Vamos acompanhar o Greg Loureiro por fora. O Tim Ribeiro por dentro. Vai fazendo a ultrapassagem. Greg Loureiro. Que ultrapassagem sensacional. E o Tim Ribeiro não quer dar descanso. Quer dar o troco. Vem por fora na furada da curva 3. Tim Ribeiro. Vem buscando com o seu Porsche 911. Grande disputa na tela da PECS. Greg Loureiro e Tim Ribeiro para vocês. Vem o Greg Loureiro na primeira posição. A gente tem forte contra CRT. Olha o Tim Ribeiro buscando traçado diferente. Buscando isso aí lançado no primeiro hairpin aqui do circuito de Autópolis. Vem contornando forte. Aí o Tim Ribeiro na segunda colocação. Cinco décimos de segunda a diferença entre o P1 e o P2. E eles vão se aproximando daquele trecho. Onde o Tim Ribeiro conseguiu abrir vários décimos de segundo em relação ao Greg Loureiro. Então vamos ver agora a aproximação do piloto da CRT para cima do piloto da GT Force. Eles vêm se aproximando aqui do segundo hairpin. Vão contornando belíssimas imagens do circuito de Autópolis. Eles vêm agora para a descida. E saiu aí mais forte o Tim Ribeiro. Saiu mais forte o Tim Ribeiro. Vem para a pressão. Vem para o ataque. Vem tentar trazer o seu Porsche para fazer a ultrapassagem para cima do Greg Loureiro. É três décimos de segundo. Ele vem acelerando forte. Vem entrando no terceiro setor. Vai contornar agora o trecho misto. Onde o Porsche fala bem. O Porsche anda bem demais no trecho misto. Anda muito. Faz muita curva. Aí o 911. Mas a BMW M6 do Greg Loureiro está muito bem ajustada, rapaz. Está andando bem demais. E vem o Greg Loureiro na primeira colação. O Tim Ribeiro ao segundo. É quatro décimos de segundo. Eles vão acelerando o Porsche. Vão entrando agora na curva de oito. Olha aí. O Greg Loureiro espalhou. O Tim Ribeiro veio por dentro. Vai fazendo a aproximação. Mais uma vez. Vamos ter a briga na reta dos boxes. É a reta dos boxes. É onde o filho chora e a mãe não vê. E vem o Tim Ribeiro acelerando forte. Vem para buscar. Vem pegando aqui. Sandro Hernandes doou 2,99 através do Superchat. Muito obrigado, Sandro Hernandes, pela doação. É muito importante para nós. E vem o Tim Ribeiro na pressão. Perdeu ali um pouquinho de contato. O Greg Loureiro atrasou de novo a freada da curva 1. Ele está fazendo essa curva 1 como ninguém. E que briga sensacional na tela da PGT, Domodoni.